Tá de barrigão, mamãe? Então procure a Uriarte Baby mais perto de você, porque é pronta a entrega. Aquela ansiedade, mamãe não vai ter, compensa nada. A mamãe não passa ansiedade e o papai fica feliz porque sobra dinheiro no moço. Aliás, a gente vende tudo em 10 vezes, em 5, do jeito que quiser. Mas se o papai programou o bebê, guardou um dinheirinho na poupança, vem pra loja e faz o preço à vista que ele não vai acreditar o que vai sobrar. Bom, é muito barato porque realmente ele consegue negociar com os fornecedores, consegue preço legal e é isso que você quer saber. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, olha que lindo que tá o roupeiro, mais a cômoda, mais o berço que tem rodízio e vira mini cama. Todo esse conjunto, aliás, todo o quarto do bebê por 10 parcelas de R$49,00 e leva na hora. Se a mamãe não quiser o roupeiro, só o berço e a cômoda. Então o berço e a cômoda por 10 parcelas de R$29,00 você leva na hora. 10 parcelas, não preza nada na bolsa, né? R$29,00 é uma pizza por mês. Agora dá uma olhada nesse branquinho que ele vai mostrar pra você. Tá lindo! Então, compra de 5 gavetas e o bercinho por R$159,00 você leva na hora e é pronta a entrega. A mamãe não passa ansiedade. E é preço que a Uriate, baby, consegue ter. Maravilhoso! E o kit pro berço do bebê que também... Esse kit que tá dentro do berço do 4 em 1, que são 8 peças, inclusive o lençol branco é com elástico, por R$27,00. Tem um monte de estampas. É só a mamãe vir na loja e levar na hora. Mamãe, não perca tempo. Procure a loja mais perto. É que nós estamos em Santo André, o telefone. R$49,90,54,51. Lojas, com certeza, uma perto de você. Na Lapa. Na Lapa, R$38,65,15,25. Tem um tatuapé. R$6,191,29,90. E também tem o Itaim. R$37,46,00. Opa! R$38,46,00,37,99,00. R$0,800,10,99,92. Todo dia esperando você, mamãe. Tá de barrigão, lugar certo de arte, baby. Mamãe, com certeza, não pode perder. Corre pra cá.